O pessoal às vezes me pergunta, você acredita em vida fora da Terra, ex-terrestre? 100%. A possibilidade de existência é praticamente 100%, se você considerar o tamanho do universo, a idade do universo, a nossa idade que é comparada com o restante, inclusive vida inteligente. Tem uma equação de Drake aí que mostra isso aí, se você colocar números ali nessa equação, dá basicamente 100% de chance. Esse é um ponto. A NASA tem até um departamento de exobiologia. Aí vem o segundo ponto. Estão eles entre nós? Aí eu já tenho uma dúvida gigantesca sobre isso pelo seguinte. Primeiro, pensa na Terra em relação ao universo. Infinitamente insignificante lá no meio. Tem até aquela foto tirada da sonda de Saturno. Foi a Void, tirou em cima dos anéis de Saturno. Isso, tem um pontinho azul que você não dá nada ali à Terra. É o palio do ponto azul. Tem até uma fala do Carl Sagan que é muito interessante sobre isso. Então, primeiro, para alguém muito distante daqui, escolher esse ponto do universo especial para vir para cá, embora a gente tenha mandado um monte de sinal aí para fora, para escolher para vir para cá é improvável. Segundo, e aí vem uma coisa do Stephen Hawking, que ele falava assim, olha, eu não tenho nenhuma vontade de encontrar alguma civilização de outro planeta. Porque se eles vêm para cá de um lugar muito distante, significa que eles têm uma tecnologia muito maior que a nossa. Certo? E toda vez que uma civilização muito mais avançada encontrou uma menos avançada, nunca foi bom para menos avançada, que nesse caso somos nós. A colonização não é bom. E outra coisa, tem muitos efeitos naturais que podem confundir com qualquer coisa. Eu mesmo já vi em voo, você vê assim, nuvem lenticular. É um tipo, por exemplo, você vê, parece um disco, visto de lado assim, é uma nuvem lenticular que aparece. Alguns efeitos luminosos que podem acontecer com vários tipos de causas, também enganam bastante. Então, eu tenho muita dúvida dessa presença. Agora, começaram a falar de alguns balões que foram abatidos nos Estados Unidos. Pô, também os caras do Pentágono foram falar, né? A forma como eles colocaram o assunto foi de uma... Eu acho que não foi muito profissional, né? Mas tem o caso do... Batemos algo que não sabemos o que é. Como assim o cara vai para o microfone para falar isso? Agora, apesar de eu não acreditar nisso aí, eu estou um tanto cético com relação a isso, mas como ciência, você nunca pode fechar a porta completamente. Na hora de considerar, impossível, aí você vira doido, mas aí passa e deixa de ser ciência. Então, você tem que considerar a possibilidade de, né? E se acontecer, a gente conseguir determinar e provar realmente, aí vai ser um momento muito interessante para a humanidade. Da mesma forma que você pensar Marte lá. Por enquanto, a gente não conseguiu achar nada que fosse, apesar que teve um experimento, uma das primeiras missões de Marte lá atrás, que o chefe do experimento lá na NASA, ele imaginou que aquilo significasse um certo número de bactérias, vamos dizer assim, no solo que ele analisou. Mas aquilo não foi considerado evidência suficiente. E Marte tem algumas coisas estranhas, como metano, né? E que dá umas certas dúvidas. Mas a gente vai saber quando tiver mais... Olha, no final das contas, quando um ser humano pisa lá, é a hora que a gente tira realmente as dúvidas, né? É, tem a questão também do universo, você considerar a velocidade de deslocamento, né? Por mais que tenha uma civilização que já tenha alguma matéria que chegue próxima da velocidade da luz. Se esses caras identificaram a Terra, isso foi milhões de anos atrás, porque é aquela questão, a luz daquela estrela chega aqui, demora tantos milhares ou milhões de anos, dependendo da distância, e vice-versa, né? Então a nossa estrela-sol vai emitir essa luz e vai chegar em lugares habitados, vamos dizer assim, daqui muito tempo. Então tem essa questão de se considerar quanto tempo que essa civilização demorou pra sair de lá e chegar aqui, por mais rápido que o deslocamento seja, a não ser que tenha um deslocamento que aí pega talhos, né? Buraco de minhoca, dobra espacial, aí já começa uma viagem... Aí vira uma guerra nas estrelas. Guerra nas estrelas total, né? Então uma coisa é você identificar algo, mas é a mesma coisa nós aqui, identificarmos um planeta, vamos supor, há um milhão de anos luz da Terra, ah, ali tem vida. Só que isso foi há um milhão de anos atrás, né? E agora, como é que está o negócio? Essas características, se você for imaginar... Lógico que a ciência progride, de repente uma coisa pode ser possível, achar uma maneira de criar isso, né? Basicamente, como é que funciona isso, né? Eu não vou dobrar seu documento aí, que é meio... Toma esse papel aí. Pegar um papel aí, porque... Ó, vou pedir licença pra insider aqui. Mas imagina o seguinte, né? Eu quero vir daqui até aqui. Na tecnologia que a gente tem hoje, eu tenho que realmente navegar esse lugar todo aqui, daqui até aqui. E pode ser que demore milhões de anos luz, ou seja, milhões de anos viajando com velocidade da luz pra chegar lá. Ou seja, fica impraticável. É o que já é por si só impossível também. Agora, se, teoricamente, é possível, pela física moderna, etc., de se dobrar espaço-tempo e trazer os dois juntos, passa a ser instantâneo, se é passado de um lado pra outro aqui. Ótimo. Agora, isso por enquanto é só teoria, gente. Não tem nada. É porque a quantidade de energia pra fazer isso daí... Tem até cálculos, eu não sei números agora, mas, assim, são bilhões de sóis, assim, sabe? Pra fazer uma energia, pra conseguir fazer isso acontecer. Então, o negócio é uma viagem completa. É teoricamente ok. Mas, teoricamente, também dá pra você chegar na velocidade da luz com uma matéria. Aí tem umas coisas, por exemplo, física quântica. Eu lembro quando eu estudei física quântica, lá no college, lá atrás. Quando você começa a ver aquilo, você fala assim, cara, esse negócio parece meio estranho, né? De acontecer certos efeitos. E agora estão utilizando esses efeitos mais na prática, né? Pra computação quântica. Por exemplo, a gente não tem mais bit, né? Zero, um. Aparece o que o bit? Pode ser zero, pode ser um. Pode ser os dois. E um efeito interessante da física quântica, que é, apesar de um físico que estuda isso pra poder explicar com mais detalhes, mas eles chamam de entanglement. Entanglement é uma... Embaralhar as coisas, assim, né? Você tem duas partículas, né? Ligadas dessa forma. Se você afastar essas duas partículas pra uma distância X, pode ser uma distância enorme, uma aqui, uma na Lua, uma muito mais distante, no momento em que você altera essa partícula de alguma forma, você pode mudar o spin, por exemplo, de alguma coisa, a outra lá, instantaneamente, sem ter o tempo de navegação de luz, vamos dizer assim, você altera aqui, ela altera lá também, correspondentemente. Ou seja, elas estão ligadas, de alguma forma, através do espaço-tempo em outro local. Isso aí gera uma porção de possibilidades interessantes, né? Pensando em utilização de conhecimento de física quântica. Então, pode ser que isso faça parte do... A gente não quer descobrir uns fatos interessantes sobre o universo. Na verdade, a gente não sabe de porra nenhuma. A gente não quer descobrir uns fatos interessantes, né?